Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blogueleitronicaparatodos.com Tudo bom com vocês? Graças a Deus, tudo ótimo por aqui Pessoal, mais um vídeo para a nossa playlist, para a nossa sessão Recebidos do Mês Rodrigo, é sério? Eu adoro essa... Sim, pessoal, olha aí Mais um vídeo para o Recebidos do Mês Recebemos lá, tá? Um presente aí do pessoal da GearBest GearBest, pessoal, GearBest.com Rodrigo, é isso aí, chinês e tal, sem preconceitos Recebemos mais um presente, não, recebemos o primeiro presente lá, uma surpresa Não sei o que está aqui ainda, vamos abrir juntos? Então nós vamos para a bancada, aí é um prazer estar aqui com vocês novamente Bora lá Pessoal, então, tá aqui o pacote Vamos descobrir o que a GearBest mandou para a gente aqui Na bancada da eletrônica para todos, ok? Vamos abrir Um lado Mais outro lado Para que precisa do outro, né? Vou abrir os dois lados, sabe? Para avacalhar geral logo Vai daí Abriu Opa, opa Olha aí, pessoal Olha aí que cachorro Pessoal, é pesadinho, hein? Made in China E Gol Coma Pô, Rodrigo, vai entrar em coma? Eu espero que não, né, pessoal? Tomara que não tenha um Antrax aqui, né? Vamos lá, vamos abrir essa parada aqui Tem um buraquinho já aqui Vamos então utilizar um O estilete Vamos ver o que que é Pronto Fechar isso Isso aqui é perigoso Cuidado com isso Pronto Pessoal, uma caixinha, ó Vamos lá, vamos abrir Cara, parece totalmente compacta esse negócio Vou ter que Pegar Minha chavinha de fenda aqui, ó É, vou ter que rasgar essa coisa Pronto, acabou Acabou a paciência Olha aí, pessoal Caraca, que show Olha aí, pessoal Uma madeirinha X-Mini Olha isso aí X-Mini Pessoal, ó É madeira Deu uma porradinha aqui Recebemos da Gearbest Gearbest.com Ok E é um presente, hein Vamos lá abrir Como é que abre? Uau Olha isso, pessoal Com imã Diretora, mostra aí pro pessoal Com imã Tá vendo aqui, pessoal O imã E olha o que é Nada mais do que eu mais adoro Chaves Olha isso Chavetinhas aqui, ó Olha aqui, pessoal Olha Olha De verdade, né? É madeira de verdade Como a diretora tá ressaltando aqui E ó Todo ele é imantado, pessoal Ó Ó Olha lá Ó Chave Hexagonal Chave Estrela Tá Olha aí Oca, né? Olha que bacana essa aqui Não é oca Difícil a câmera pegar Mas acho que dá pra ver Chave estrela Que não é oca Ó Cara Estrela, estrela, estrela Rodrigo só tem estrela Eu só tô vendo também estrela Olha aqui Uma redonda Isso aqui é mais que um pino, né? Pessoal Isso aqui é um pino Mas Essa aqui é hexagonal Cara, como eu adoro chaves Os caras já adivinharam um presente O que que tem aqui embaixo? Vamos lá ver Tem alguma coisa aqui Opa, opa, opa Olha aí Uma espuminha E olha aí Mais chave, pessoal Olha aqui Temos Vamos dizer É Philips? Não é Philips aqui não, né? Mas parece É Philips sim, na verdade Perdão Tá aqui, ó A ponta Philips Bem pequenininha Outra maior Tudo imantado o negócio, ó Chave de fenda Olha que bacana, pessoal Chave de fenda Olha aí Vocês estão vendo? Olha isso, pessoal Que show de bola Tá sem foco, diretora Afasta um pouco Olha aí Pessoal, são várias ferramentinhas Ó, que legal onde guardar Um case todo de madeira Chave estrela, minha Aqui é estrela Veja lá o detalhe Cara, que bacana Nunca tinha visto essa chave aqui não Olha isso aqui Olha Essa é o X-Men Não, é a X-Chave Olha isso Pessoal, é difícil de vocês verem Mas é show Ah, essa chavetinha aqui É uma coisa sinistra, ó Observem vocês Ela é Tipo Um Y Vocês estão vendo? Isso aqui é no HD do Macbook Pro Antigo Lá de 2011 Ok? Tá? Não sei dos novos Porque eu só tenho o velho 2011 Estamos em 2019 Pô, Rodrigo Desculpa aí Pois é, pessoal Olha só Essa chavetinha aqui, ó Eu não tinha Na época que eu tive que mexer no meu HD Quebrei o alicate Quebrei com alicate Cara Rodrigo, vai lá Tira só logo essa coisa daí Olha aí Cara, que show Olha isso aqui A qualidade é excelente Olha Ela gira No próprio eixo Então a gente pode fazer assim, ó Ó Ela gira Porque tá apoiada aqui na mão Pessoal Isso aqui é tudo, ó Isso aqui me lembra alumínio Tá? Alumínio Ok? Olha isso Olha de perto aí, ó Ó E é só encaixar a chave, então, né? Ó Olha a Philips grandona aqui, ó Vamos lá Olha aqui Vamos ver Ó Já tá lá E olha como é legal Olha isso, pessoal Ó Observe, ó Vou soltar, ó Cadê? Tá fora do buraco Ele é meio imantado, tá? Ele é meio imantado, ó Tu entra com a chave É que é difícil vocês perceberem Só sentindo mesmo, ó Mas ele é meio imantado Pra chave não cair, pessoal Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Vem escrito na chave PH2 E olha aí Cara, que show Adorei Apresentaço, cara Case de madeira Com imã Proteção E olha essa chave E olha essa chave, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Acho que eu recebi um presente Acho que vou presentear outra pessoa Sabe? Olha só Tá? E vamos ver Alguma utilidade Isso aqui Rodrigão, review É, olha só Eu tô fazendo review Mas tô abrindo na frente de vocês Eu recomendo, pessoal Olha aí Ah, Rodrigo, por causa do case? Não, não é nem por causa do case Apesar do case Servir pra A gente dar pra namorada aí Pra esposa Pra ela guardar a joia Mas olha quanta ferramenta bacana Abre iPhone Abre Galaxy Abre Samsung Mas Por exemplo Vamos Aqui, ó Peguei aqui uma carcaça de fonte Chaveada Que tem seus parafusos E tal Por acaso eu botei uma chave aqui Que talvez já vá Será que vai, ó Olha aí Olha aí Olha aí, pessoal Olha aí A facilidade Tá aí, ó Sem girar Tá apoiada na minha mão, ó Tá apoiada Porque Olha aí Pra prender de novo Parafuso lá preso Olha lá, diretora Olha lá Tá preso Parafuso menor Mesma coisa, ó Já foi Chegou a cair aqui O parafuseto E que mais Parafuso, ó Philips Ó Aqui Pessoal Só gira os dedos Porque ela é apoiada na mão Muito show de bola Pô, Rodrigo Mas sem ser Philips Serve pra outra parada? Bom Vamos lá ver Tem aqui um HD, pessoal O HD, ó É um HD já avariado Tá? Não tá novo, não Deixa eu ver se ele tem algum parafuso aqui Que a gente possa testar Essa chaveta Tá, tá, tá É, infelizmente Acho que aqui não tem parafuso, não Já estão todos detonados Ah, tem aqui uma Aqui no meio, ó Pessoal Não sei se a gente vai ter chave pra isso Tá vendo aqui, ó Bem aqui, ó É uma estrela Vamos ver se tem Caraca, nunca tentei nessa Mas vamos lá ver Guarda essa aqui de volta Vamos ver uma estrela Estrela Pequena Vou tentar essa aqui De cara Vamos ver Ó Só encaixar Legal Já tá lá Será que é? Essa é pequena Essa tá pequena Será que a outra é maior? Eu não sei Só testando Tô fazendo na frente de vocês, pessoal Não sei se tem, mas Imagina se tiver Também é pequena Não serve Vamos tentar essa aqui Outra estrela É quase Mas não é Tá? Não dá pra forçar A barra aqui, não Nem vou mentir pra ninguém Eu sou louco Por chaves e tal Vamos ver Também Mesma coisa Não presta Eu acho que a gente Pra cá, então Não vai ter, pessoal Vamos ver essa aqui Caraca Não acredito, pessoal Olha Olha essa É a chave Meu Deus aí Pessoal Essa é a chave Vejam vocês Rodrigo, pode ser um pouco maior Talvez possa Vamos lá ver Essa daqui Até porque o HD é uma coisa que não foi feita pra tirar Olha aí Acabou Achamos a chave Olha aí Olha aqui, pessoal Segurei o disco Cara Demais Olha aqui Na frente de vocês Não achei que eu conseguiria Não achei que eu conseguiria Tirei o parafuso Tirei o disco Olha aí Ah, não Ah, não Rodrigo Você não tirou o disco Tirei o disco Sim Tá colado aqui embaixo Tem um adesivo aqui Vai destruir Vai destruir Vou destruir Já tá destruído Cadê o adesivo Tirei o adesivo Perdão aí tomar o vídeo com isso A diretora talvez deu um avanço Mas talvez não Pra vocês verem Que aqui não tem historinha É o que é Ah, bom Moral da história Tá tirado, cara Tá tirado O parafuso tá lá na chave É Tá meio que soldado aqui Não sei o que é Mas, pessoal Olha aí Tirei o parafuso Daqui Como posso botar de novo Olha isso A chaveta funciona pra isso, pessoal Vejam Rodrigo, então tu espanou a outra Será que eu espanei a outra, pessoal? Vamos ver aqui Qualidade é qualidade, né? Eu gosto de qualidade Chave de qualidade Vamos pegar até uma parada aqui Pra todo mundo ver, ó Ao vivo Vamos lá ver, né? Com luz Tá meio sujo Vou limpar Rodrigo é neurótico Não Tem que ser perfeito Senão Bom Perfeito não existe Mas tem que ser bom Pra todo mundo ver Então, ó Vamos limpar E vamos ver A chave A chaveta lá, ó Aqui no meu dedo Com luz Diretora control aí Bom Pra mim aqui Não parece que espanou Foi nada A chave é de aço Como diz ali Na caixinha Tá Show Show Alta qualidade Então Ela não se espanou Mesmo sendo Um tamanho inferior Do parafuso Bacana Pessoal Isso é top Isso é top Então Fica aí, ó A dica Imagina Tu poder desmontar um HD A chave faz, ó Tirar uma carcassinha Olha aí Olha como tudo cola aqui, ó Vocês estão vendo, ó Ó Olha lá Pessoal Excelente Gostei muito presente aí Da Gearbest Tá Do envio Vou guardar aqui de novo Porque eu vou usar muitas vezes Tá E é isso Fica aí pra vocês Rodrigo Rodrigo Costa na área novamente E O amor para chaves Eu amo chave Defenda Chave V Qualquer chave Já nasci assim Pessoal, ó Olha aí Valeu Gearbest Sucesso Sucesso pra todo mundo Pessoal Recomendo Ah E quem quiser Se inscreve no canal Clica no sininho Deixa o teu gostei E Quer adquirir esse mesmo kit? Tá Quer 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 obter esse mesmo kit Com desconto? Tá Clica no link Que eu vou deixar aí no primeiro comentário E na descrição desse vídeo É O link Direto aqui do canal Eletronicaparatudo.com Pessoal, fiquem com Deus Um abraço e até a próxima Tchau